Ontem nós tivemos novamente uma corrida na Turquia, novamente ajudando o calendário por conta da pandemia, assim como no ano passado, novamente tivemos uma chuvinha, novamente o Luiz Hamilton precisou largar mais de trás, e novamente a Mercedes venceu, e novamente eu vim aqui para poder salvar a sua segunda-feira com o nosso... Resumo Multipliado. Mas antes eu queria só pedir um favorzinho para você, muito básico, que é o seguinte, eu não sei se você percebeu, mas hoje, hoje mesmo na segunda-feira, por volta de umas 10 da manhã, saiu aqui no canal um vídeo com uma gameplay exclusiva de Forza Horizon 5, que só sai daqui a um mês, e que a Microsoft liberou para mim. Se você não assistiu o vídeo ainda, e está chegando no canal só agora com resumo, depois dá uma passadinha lá, eu sei que o vídeo está bem longo, tem 40 minutos, e aí se você não quiser assistir o vídeo inteiro, você assiste o quanto você quiser, deixe o seu like, deixe um comentário, que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Bom, apesar de muita coisa ter se repetido do ano passado, a gente teve várias coisas diferentes também. A principal delas, com certeza, foi a pintura especial da Red Burro, né? Com a intenção de homenagear a Honda, os designers da equipe finalmente se lembraram que azul, vermelho e amarelo não são as únicas cores que existem no universo, né? A ideia era que a homenagem acontecesse obviamente na corrida lá do Japão, mas como ela foi infelizmente cancelada por causa da pandemia, acabou sendo na Turquia mesmo. O carro foi pintado de branco, mas como a Red Bull se parece com você, ou seja, que não consegue superar o que já passou, ela ainda manteve algumas partes da asa dianteira, da asa traseira e do relo na cor original do carro. Falando agora da corrida em si, bom, a realidade é que ela foi meio a mimi. Ela não foi tão fraca quanto em Portugal ou na primeira corrida da Áustria, mas até por conta da chuva que rolou antes da corrida, a gente achou que ia ser um pouco melhor, né? O nosso único ponto de interesse acabou sendo o mesmo ver como que o Luiz Hamilton ia se sair pra poder se recuperar largando lá da 11ª posição, né? Mas fica tranquilo, você que não tava por dentro, ele não pipocou no quali igual o Ricardão fez, não, né? Até porque o Ricardão saiu ainda no Q1. Ele fez a pole, mas como ele precisava trocar uma parte do motor, ele foi punido com 10 posições e a primeira colocação na largada acabou ficando, obviamente, no colo de Walter e Galostes, que no ano passado, nessa mesma pista, achou que era, sei lá, uma Beyblade, né? Quem também já sabia que ia largar lá de trás era a Comic Science. Assim como o Charlinho, ele recebeu agora o novo motorzinho adulterado da Ferrari. Na largada, incrivelmente, dessa vez, o Galoste decidiu que não era o momento de usar a sua técnica secreta, a broxada Maximus. Saiu super bem e foi embora na frente, né? Aparentemente, parecia que a gente não ia ter problema na primeira curva, até que o Pierre Gaslindo foi sanduichado pelo Chico Pires e pelo jovem Alonso. Alonso acabou indo mais pra cima do espanhol e fez ele rodar igual o peão da casa própria. E aí, o jovem Alonso, que havia largado da quinta posição, agora já estava lá pra trás. E aí, quando ele chegou no Mickey Chamequinho, ele decidiu que ele ia ter que pagar o pato e botou ele pra rodar também. Com isso, ele acabou tomando 5 segundos de punição e, como a direção de prova tem um amendoim dentro da cabeça, eles deram 5 segundos também pro Pierre Gaslindo dizendo que ele não foi exprimido, né? E que ele devia ter evitado o acidente. Realmente, quem foi exprimido nessa situação toda foi o cérebro da galera que fiscaliza, né? Esse tipo de coisa. Inclusive, o Gaslindo ainda levou 2 pontos na carteira também. Foi a mesma punição que o Bottas e o Stroll levaram na Hungria quando eles assassinaram 387 carros na largada. Pois é. Enquanto o Comic Science ia escalando rapidamente o pelotão e se recuperando de ter largado da última fila, o Luiz Hamilton tentava a todo custo passar logo pelo Yuri Tsunami. O que ele não contava é que o Japinha Boca de Bueiro estava inspirado ontem. E ele foi se defendendo de tudo quanto é jeito. Segurou o Hamilton até que por um tempo considerável, mas aí eventualmente não deu, né? E ele acabou sendo superado. Inclusive, tomou um passadão por fora que eu nem posso colocar as imagens aqui, né? Vai ter alguma criança assistindo. Depois disso, o Luiz Hamilton partiu pra cima do Mitso Michelance e do Baldão e passou os dois com extrema facilidade. Quando ele chegou no Pierre Gaslindo, aí todo mundo achou que a gente ia ter mais uma exibição de Monte Gasly, mas ele também foi facilmente ultrapassado. E como ele tinha prejudicado o jovem Alonso no início da corrida, o Luiz Hamilton ainda ia ter o bônus de não ter que lidar com um provável Giga Alonso no caminho dele novamente, né? A corrida entrou num ponto super a mimir em que nada acontecia, enquanto o Luiz Hamilton tentava diminuir a diferença pro Chico Pires na quarta posição. Até que eventualmente, lá pela volta 35, ele conseguiu chegar e quando a gente achou que ele ia facilmente também fazer ultrapassagem, o Chapolin dos volantes conseguiu se defender de uma forma até extraordinária por várias curvas e segurou o Luiz Hamilton por mais um bom tempo. Essa disputa, inclusive, deu uma reanimada na galera que estava quase dormindo, inclusive eu, e foi com certeza o melhor momento da corrida. O pessoal começou a fazer as suas paradas e até então tudo dentro dos padrões, né? Uma parada de 2.1 segundos da Red Bull, uma parada de 2.5 segundos da Mercedes com galochas, uma parada de 8 segundos da Ferrari com Comic Size, tudo do jeito que a gente já estava esperando, né? Até que o Sebastião decide parar também e... Peraí, peraí. Tá todo mundo parando pra colocar pneu intermediários novos. E aí o Sebastião colocou pneu de pista seca? Sebastião deu uma de estrategista lá da Toros Alpha, né? Meteu o louco pedindo pneu médio e mal conseguiu dar uma volta. Saiu da pista várias vezes e quase rodou na entrada dos boxes na hora de trocar os pneus de novo, né? Pros pneus de pista molhada. E se o Sebastião ia precisar parar nos boxes uma vez a mais do que a maioria, né? O seu ex-companheiro de equipe, Charlinho Lelec, naquele momento líder da corrida, considerava no rádio como engenheiro levar os pneus até o final e não parar. Apesar do galoche estar atrás dele diminuindo bem a diferença, né? Nesse momento, inclusive, temos um dos melhores diálogos do ano e talvez um dos melhores em muito tempo na Fórmula 1. O Charlinho chama o engenheiro no rádio e pergunta Se a gente decidir ficar fora e não parar, como que pode acabar a corrida pra gente? E aí, temos uma resposta com aquela sabedoria totalmente desbalanceada que só um time do calibre de estrategistas da Ferrari poderia dar. abre aspas Se você conseguir ficar na frente do Galochas, você ganha a corrida. Fecha aspas. E ele até tentou, mas não deu. Algumas voltas depois, o Galochas foi pra cima dele, passou de boa e pegou a Lidliança de novo. E aí o Charlinho viu que não ia ter como e parou no boxe pra trocar os pneus. Enquanto isso, o Luiz Hamilton recebia da equipe a informação que ele ia ter que parar porque essa era a melhor decisão. Só que ele próprio dizia que não precisava não, que dava pra ficar na pista e ir até o final também. Mais algumas voltas e a equipe comentou de novo, ele acabou decidindo acatar a decisão. Naquele momento, ele tava indo pro pódio, mas como o Charlinho tinha feito a parada, como eu acabei de comentar, ele tava tirando muito a diferença e provavelmente passaria o Hamilton de volta. O Hamilton fez a troca como a equipe pediu, mas logo depois ele se arrependeu. Como a pista tava estranha ainda, meio escorregadia, ela tava molhada demais pro pneu seco, mas ao mesmo tempo ela tava seca demais pro pneu de chuva. E aí os pneus dele, por serem mais novos, ainda não tavam naquela temperatura show. Ou seja, começou a dar aquele famoso grain, que é como a gente ouvia lá o Burt na Globo falar do macarrãozinho. Com isso, ele não só não conseguiu chegar no Charlinho de volta e brigar de novo pelo pódio, como ele ainda tava sendo ameaçado pelo Pierre Gaslindo atrás dele, que tava tirando cada vez mais essa distância aí. Nesse meio tempo, Chico Pires conseguiu chegar no Charlinho, fazer outra passagem, assumindo assim a terceira posição da corrida. E aí, o Luiz Amito tava bolado lá no rádio, se defendeu mais um pouco das investidas do Pierre Gaslindo, mas depois os pneus foram melhorando e ele conseguiu se afastar de novo. Mas também já era tarde demais pra ele tentar subir mais na tabela também, né? No final, Valtteri Galógico foi muito bem no final de semana inteiro, se aproveitou da punição do companheiro, largou na frente e, diferentemente do ano passado em que ele havia decidido correr girando, dessa vez ele correu só andando pra frente mesmo. Fez uma corrida boa, segura, venceu pela décima vez, né? A última vitória dele tinha sido um ano atrás lá na Rússia, pra variar, é claro. Supermax conseguiu fazer uma boa corrida também e terminou na segunda posição, seguido do Chico Pires que também, depois de muito tempo, voltou ao pódio. Foi um ótimo resultado pra Red Bull, né? Que claramente tava pior do que a Mercedes nessa pista, mas ainda assim conseguiu dois carros no pódio. Charlinho Lelec ficou na sua colocação favorita, ou seja, na quarta posição. Luiz Hamilton segurou a quinta posição e apesar de ter feito bons pontos aí, perdeu de volta a liderança do campeonato pro Supermax. Agora, a diferença entre os dois é de seis pontos. O Pierre Gaslino conseguiu também um ótimo sexto lugar, seguido do Baldon Norris em sétimo, né? Comic Science, eleito piloto do dia pelos fãs e também por esse que vos fala, fez uma excelente corrida. Saiu de décimo nono e terminou em oitavo. Isso, lembrando, é claro, que ainda foi ferrarizado na parada dele nos boxes, né? Tivemos Mitsubishi lance em nono e Ocão, que é o inimigo da troca de pneus, já que ele sempre curte dar 358 volt com os mesmos pneus. Dessa vez, como não era obrigado a parar, o que ele fez? Exatamente, não parou. Com isso, ele conseguiu ficar no top 10 e marcar um pontinho. Jesus Italiano, que deve estar com os dias contados ficou P11, seguido do seu companheiro Vumar Record em P12, né? Ricardão, que segue na sua montanha russa de emoções, né? De ir muito bem em uma, duas corridas e logo em outras sair no Q1 e mamar forte, terminou apenas em 13º. E Yuri Tsunami fez o que podia, acabou ficando em 14º, né? Jorge Russo pilotou o ônibus cometa da Williams de forma bem discreta, ficou em 15º, seguido de Jovem Alonso, que se ferrou na largada, como a gente comentou, e ainda tomou a punição, acabou descendo o ladeirão e foi de 5º, direto, para 16º. Nicolas Patife, 17º, Sebastião, o cientista maluco dos pneus, ficou em 18º, Mick Chamequinho, 19º, e o ovão lá, é óbvio que ficou em último, né? A temporada europeia da Fórmula 1 acabou, e a Fórmula 1, daqui a duas semanas, chega na América para o GP, lá da terra da galera que fala futebol do jeito errado. Lá também é um lugar que a Mercedes ganha direto, e a gente não teve corrida no ano passado, por causa da pandemia. Vamos ver se esse ano a gente consegue ter uma boa corrida, e vamos ver como é que vai ficar a situação do campeonato, faltando apenas 6 corridas. A gente se vê numa próxima, não esqueça de deixar o seu like se você não deixou ainda, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu, e fui!